Mais 150 policiais foram colocados no centro de Terezina para reforçar a segurança durante as compras de final de ano. A polícia pede que a população fique atenta para evitar assaltos. Todos os anos, quando chega esse período do ano, a movimentação de pessoas no centro de Terezina aumenta por conta das compras de Natal. Grande também é o número de crimes registrados. Levaram o meu colar e o meu relógio. Leva celular, leva dinheiro, joias também. Não importa o horário, ele leva fácil, fácil, ele deixa tudo livre. O bandido estava bem lendo a parada e não carregou o celular de dia. Assaltos e roubos nesse período carregam uma característica. São tidos como crimes de oportunidade, onde os bandidos aproveitam o fluxo maior de pessoas para cometer seus delitos. Mulheres e idosos são as principais vítimas. Quase sempre atacados por grupos de até quatro pessoas, conhecidos aqui no centro como lanceiros. Eles te aglomeram, são muitos. O vacilo que tu dá na parada, eles ficam no empurro, empurra ali, eles aproveitam para meter a mão na bolsa. São várias. Para tentar combater as práticas criminosas, a polícia militar trabalha a Operação Natal com Segurança. O comandante do primeiro BPM explica que um reforço de 150 policiais foi acionado para a região central. Número que chega a mais de 200 homens com o efetivo normal. A gente distribuiu o policiamento em locais chamados manchas criminais, locais mais quentes. As praças públicas, as paradas de ônibus, os locais que tem mais fluxo de gente, os bancos, onde tiver caixa eletrônica, para observar as pessoas que a gente já conhece também pela prática do crime. A operação deve seguir até o próximo dia 24 de dezembro. Mas a polícia pede que as pessoas não deem bobeira com os pertences e fiquem sempre em alerta. Ao estacionar o veículo, colocar sempre em local seguro, fazer uso de celular em via pública, manusear dinheiro. Se tiver algum objeto de valor, só se for realmente necessário para vir para o centro. E as mulheres, principalmente, quando tiver a bolsa, botar na parte da frente. Quando se sentir ameaçada, procurar um local com muita gente, aglomeração e acionar o 190. Francisca veio comprar os presentes da família. Atenta e diz que todo cuidado é pouco. Não conto dinheiro na rua, em lugar nenhum. Nem dentro da loja não conto, porque às vezes tem gente lá e vem e pode me seguir. Sou muito cuidadosa. E sempre segurando a bolsa. Segurando a bolsa.